Já fiz o primeiro rolê de estreia com a CRF, depois eu fiz o segundo rolê com a CRF Mas tudo de trilha, chegou o momento de fazer um rolê com ela na pista de motocross E esse vídeo vai ser hoje, puxa logo essa vinheta meu irmão Fala galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu trouxe a minha CRF para andar na pista de motocross aqui de Caxambu em Jundiaí E aqui é a pista do Valdir, não é isso Darla? É isso mesmo Rafa, hoje eu trouxe o Rafa aqui para conhecer aqui em Jundiaí, no bairro Caxambu É a pista do Valdir, aqui é pista de motocross raiz Aqui não tem aguinha, aqui não tem nada Tem uns subidões nervosos aqui, a Darla está me mostrando, tem uma subida que tem aqui atrás Depois eu vou gravar com a GoPro para vocês verem Gigante, mas olha que louca a pista Vamos fazer um rolêzinho, aqui embaixo tem outra pista para fazer um treininho Mas nós vamos usar a pista de cima Vamos lá, já descemos as motos, estão aqui Bora pôr a roupa agora e ir para a pista A minha CRF e a Darla estão praticamente iguais Mesma moto, só que o que vai mudar aqui é o escapamento Eu estou com o Bell Parts, o BHP e a Darla está com o escape original Então vai ser legal que depois a gente vai conseguir mostrar para vocês a diferença do ronco de uma para a outra E aqui também Rafa, a minha eu mantive com o farol Então a minha está toda original A minha está com o number plate E você já retirou, né? É, eu já sou do motocross, né? Eu estou em casa Eu gosto de trilha, enduro, dá para ir à noite Eu gosto de risco de morte Eu quero ver o negócio ficar louco Aqui também eu tenho a peiteira ali, né? Na minha moto Eu coloquei só o protetor O protetor de motor O da Darla está com a original Não, o meu não tem nada Aí galera, vamos lá agora Já dei uma voltinha ali na pista Para fazer um reconhecimento Vamos ali agora para mostrar para vocês Cara, muito legal Bem técnico aqui, ó Olha que louco, ó Agora é eu Agora é eu Agora é eu cresci na floresta Olha que fera, velho E é peito de motocross mesmo, ó Aqui tem um puta de um descidão fechado, ó Meio single track, ó Que da hora Muito legal Aqui é o cocô de cavalo, ó Olha aqui, bem na preada Desvida o cocô de cavalo E entra aqui, ó Pode cuidar Muito divertido, né? É tão curinho, ó Olha que louco Olha que louco Olha que louco Muito legal, velho Muito legal, velho Ó, mais um pulinho Muito gostoso Olha essa pista que fera Cara, pensa bem Perto aqui do centro Agora aqui já tem uma descida, velho Se liga Olha essa descida Aqui a serra, você cai num laguinho Ali, ó Fica ligando Ó Olha que louco Ó Aqui a serra, você cai num laguinho Muito divertido, velho Olha que louco Olha que louco Muito grande Muito grande Tá liso, velho Olha agora a descida Olha isso Olha isso Olha, sai! Olha, olha Que legal velho Mais um final Que legal mano Quando eu desci da monstra, olha isso Animal né? Muito fera a pista Agora vamos curtir aqui os melhores momentos aqui no treininho Vamos pegar uns pulinhos, umas curvinhas ali, vai ser bem louco Olha a galera gravar um pouquinho a darda aqui também na nossa pesquisa Single track Vamos pô Da hora hein mano Vamos lá galera Vamos lá Bom, pessoal! Vai lá, vai lá E a moto joga diferente, olha 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 E a moto joga diferente, olha